Te pegue, te pegue, te pegue, 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 papapá Isso é a letra, isso é a letra aí Essa é a letra mais fácil do mundo, hein Aqui ó, aqui ó, aqui ó Te pegue papapá, te pegue papapá Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chegou na pressão, e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego, tipo assim Você vai pirar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego, tipo assim E você vai pirar Te pegue papapá, te pegue papapá Pararáaráá, papá, pararáará Keeperive papapá, keeperive papapá Pararáará, paparáará Keeperive papapapá PAP 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 PAP